Olá pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias. Esse é o Boletim Norte em um minuto. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira, dia 19, que o auxílio emergencial deve ser prorrogado por mais alguns meses, podendo ser estendido até o final do ano. A declaração foi dada durante uma cerimônia no Palácio do Planalto, onde o presidente afirmou que os R$ 600 pesam nos cofres públicos e, por isso, deverá ser reduzido nos próximos pagamentos. Em sua declaração, ele disse que houve uma proposta de R$ 200, mas ele achou pouco e que vão entrar em um meio termo para que o benefício seja estendido até que tudo se normalize. O auxílio emergencial foi projetado para durar três meses. Já teve um total de cinco parcelas aprovadas. Ao todo, são 66,4 milhões de pessoas atendidas. O valor desembolsado pelo governo até agora foi de R$ 161 bilhões, segundo o balanço da Caixa Econômica Federal. E uma outra notícia é que o prazo para formalização de operações de créditos no Programa Nacional de Apoio a Microempresas, o PRONAMP, que terminaria na última quarta-feira, dia 19, foi prorrogado por mais três meses. A portaria está estabelecendo uma nova data de encerramento. E para terminar, em alusão ao Dia Nacional da Luta da População em Situação de Rua, O governo do Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos e Cidadania, estará promovendo nesta sexta-feira uma ação na Praça Eleodoro Balbi, conhecida como Praça da Polícia. A atividade começa às 9 horas com café da manhã, costes de cabelo e um trailer, onde os convidados receberão banho, um kit de higiene e roupas. A expectativa é reunir até 200 pessoas em situação de rua. Para saber mais sobre essas e outras notícias, acesse o nosso portal. Eu sou Geise Xavier, do Portal Norte de Notícias.